Música O time do São Paulo tem muito de Muricy Ramalho, o contrário também acontece e quem explica é o próprio técnico tricolor Eu aqui, eu nasci aqui, então eu aqui sou da casa, eu conheço desde o porteiro até o cara mais importante do clube porque eu conheço todo mundo, então isso aqui é uma coisa que eu já estou acostumado isso aqui é a minha segunda casa é a maneira que eu gosto que jogue, é a maneira que eu gosto que vibre, entendeu? é a maneira que eu gosto que eles trabalhem aqui eu acho que é assim, a pessoa tem que conhecer o clube então o São Paulo é o clube que dá boa estrutura, dá boa alimentação, paga em dia, paga bem agora tem que receber em troca alguma coisa e em troca o que quer é trabalhar duro e o técnico tem que cobrar isso, isso tem que ser cobrado então aqui não é, isso aqui é uma maravilha para eles mas o cara que vem aqui tem que trabalhar muito o cara que vem trabalhar mais ou menos não fica aqui então eu sei o que o São Paulo pensa em relação a isso, por isso que eu cobro muito deles As características em comum, Muricy, orgulhoso, enumera agora o que medifica muito é esse grupo o nosso grupo é um time que, a gente sempre fala a mesma coisa é um time que tem um grande craque mas é um time briguante é um time que tem, que lhe traz objetivos e vai atrás esse grupo é o que o São Paulo hoje, é o que a torcida gosta esse grupo é isso, é um time que vai, briga e por isso conquista as coisas Música 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 Obrigado.